Eu acho que é igual a gente sempre falou, são 38 finais, mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Foi o segundo jogo apenas do Brasileiro, temos o terceiro agora em casa. Eu sei que foi o primeiro jogo em nossa casa do Brasileiro, mas não foi uma grande partida. Eu acho que a gente entrou um pouco desconcentrado. Mas enfim, temos um grande jogo agora em casa, um clássico que a gente encara como um clássico. E se Deus quiser vamos em busca de três pontos. Igual você falou, é um jogo muito grande, de jogadores grandes. Vamos encarar como uma final para a gente brigar por esses três pontos que a gente perdeu ontem. Então a gente vai entrar com máxima força, vai entrar com máxima mentalidade forte e também vai dar o nosso melhor para que possamos sair vitoriosos desse grande clássico. A importância da torcida sempre foi o 12º jogador para nós. Então é importante vocês estarem com a gente no domingo, nos apoiando, gritando e torcendo para que nós todos juntos possamos fazer uma grande partida e sair vitoriosos.